Essa é uma dúvida cruel de todo estudante com feriado, né? Quem vai fazer um concurso, quem vai fazer o Enem, quem vai fazer o vestibular. Então hoje eu vou te dar algumas ideias do que você pode fazer nessa semana que não é fácil de estudar, não é qualquer um que consegue estudar nessa semana. Oi, amigos! Beleza? Primeira coisa que eu já preciso te perguntar de cara é você está realmente cansado? Você realmente precisa descansar? Ou você está com preguiça? Nesse vídeo você tem que ter consciência que cada caso é um caso. Então não vai ser assim, ah, ou estuda ou não estuda. Não, depende da pessoa, depende da situação. E não precisa ser uma coisa assim, ou estuda ou não estuda. Você pode equilibrar as coisas. Agora, se você não estudou direito, se você vai fazer o Enem, você falta umas três semanas para o Enem. Então você pode salvar um ano inteiro que você não estudou direito estudando agora. Então, pensa nisso. Se você realmente precisa estudar ou se você estudou o suficiente, agora você precisa de descanso. Você que vai saber. Segunda coisa é a organização. Você pode se organizar. Não é uma coisa assim, ou estudo ou não estudo. Você pode se organizar e conseguir fazer as duas coisas. Mas uma coisa que eu te falo é tenha presença plena. Tipo assim, no que você estiver fazendo, faz direito. Se você estiver estudando, fica focado no estudo. Na hora que você for lá para a festa, for encontrar com sua família, for descansar, esquece estudo. A gente às vezes fica pensando, não, nesse tempo que eu estou aqui eu podia ter estudado tantos capítulos, feito tantos exercícios. Não, vai, separa, organiza seu estudo. Uma hora você estuda, outra hora você descansa, outra hora você aproveita com a sua família. Dá para fazer tudo, tem muito tempo. Então você consegue dividir o tempo de estudo e o tempo para fazer outras coisas, beleza? Não precisa escolher entre um e outro. Mas faça bem feito o que for daquele momento. E aí você precisa fazer um planejamento. Como que você vai fazer o planejamento agora, nessa época de feriado? É mais difícil fazer esse planejamento, porque é uma época que a gente não está muito motivado. Mas aí o que você faz? Você faz um planejamento geral, como se você fosse realmente estudar tudo. E aí você vai pegar o que é mais importante disso. Lembra que agora a gente já está na reta final, é hora de revisar. Eu já falei isso. Então você vai pegar partes específicas, ou coisas que caem mais, ou coisas que são mais importantes, que tem maior peso para você, ou coisas que você ainda está com dificuldade, sentindo que precisa estudar, você que vai determinar isso, beleza? Eu espero ter te ajudado, bons estudos e até de volta!